Seis horas e dezesseis minutos, estamos de volta ao vivo no Seis Horas Notícias, aqui pela sua TV em Tempo, já esperando a sua foto, viu? Pra quando a gente passar o bloco, eu te conhecer, saber quem é que tá do outro lado da telinha aí com a gente. E olha só, gente, um ex-militar da Força Aérea Brasileira foi executado a tiros na zona leste da capital. Esse homem pode ter sido vítima de uma emboscada, segundo a polícia. A irmã dele também foi assassinada há poucos meses. No endereço do assassinato, os estojos e projetos de pistola 380 ficaram espalhados na rua. O crime deixou toda a vizinhança em silêncio. Ailton Ferreira dos Santos, mais conhecido como Reto, tinha 24 anos. Ele foi executado a tiros por criminosos na noite desta quinta-feira, no Mauazinho, na zona leste de Manaus. O mototaxista passava aqui pela rua Antônio Pisonia com um garupa. Quando chegou nesse trecho, ele foi fechado por dois ocupantes em uma outra motocicleta. O garupa sacou uma arma e atirou diversas vezes contra o ex-militar. Ele morreu na hora. Já os outros três criminosos fugiram sem serem identificados. Os criminosos não quiseram levar a motocicleta da vítima. Infelizmente, nós já temos poucas informações, até porque aqui impera a lei do silêncio. Mas já conversamos com alguns vizinhos, vamos conversar com os familiares agora na delegacia para tentar traçar o perfil da vítima, vamos fazer uma pesquisa mais acurada, verificar se ele já tem alguma passagem, se já foi preso, para a gente poder traçar o perfil da vítima. A Ailton era ex-militar da Força Aérea Brasileira. Este foi segundo crime na família do jovem, em menos de dois meses. A irmã dele foi assassinada com um tiro no rosto pelo companheiro. Familiares não quiseram comentar o caso com a imprensa. A execução é investigada pela Polícia Civil. Eu falei há pouco que hoje está tendo a operação da Secretaria de Segurança Pública e também da Polícia Federal. Na verdade, a operação não só dessas duas polícias, mas de todas as polícias. Polícia Civil, Polícia Militar, Secretaria de Segurança Pública, também a Polícia Federal no Condomínio de Lúcio. A Meixapiama vai entrar ao vivo daqui a pouquinho. E do Detran também. Hoje, a cidade está movimentada. E por falar em operação, uma operação da Polícia Civil, batizada de grilagem, prendeu hoje cedo 23 pessoas suspeitas de crimes ambientais. Com elas foram apreendidos animais silvestres, já mortos, e grandes lotes de madeira, fruto de desmatamento e queimadas ilegais no município do Careiro, região metropolitana aqui de Manaus. Na verdade, essa operação aconteceu ontem, né? E a gente mostra aí, olha só, gente, a devastação que eles fazem. Essas operações têm que ser constantes, né? Porque são pessoas que desmatam a nossa floresta, que matam os animais por dinheiro, né? Infelizmente, acabam aí com o que a gente tem de mais precioso, né? Que é aí a nossa floresta, os nossos recursos naturais. A gente espera que, a partir da prisão dessas pessoas, outras pessoas também, outras operações possam servir de exemplo aí para esses criminosos. Na unidade prisional do Puraquecuara, lá na zona leste da capital, policiais militares flagraram criminosos tentando arremessar celulares e também outros objetos para dentro do presídio. Já pensou? Quem conta para a gente esse caso é o repórter Valdir Adriano, na tela dos 6 horas. Exatamente. A apreensão aconteceu na unidade prisional do Puraquecuara, durante a madrugada desta quinta-feira, mais precisamente por volta das 4h30 da manhã. Policiais militares do Batalhão de Policiamento de Guardas, que fazem a segurança do presídio, perceberam uma movimentação estranha nos arredores da cadeia. E assim que verificaram uma corda, encontraram por lá 25 celulares, 35 carregadores, 14 fones de ouvido, 26 chips telefônicos, 250 gramas de tabaco e também 55 gramas de entorpecentes. Policiais militares da 28ª Companhia Interativa Comunitária foram acionados e fizeram buscas nos arredores da unidade prisional do Puraquecuara, mas não conseguiram localizar nenhum dos suspeitos. Por lá também encontraram o restante dessa materialidade, que foi apresentada no 28º Distrito Integrado de Polícia, onde foi lavrado o flagrante desse material apreendido. Vale ressaltar que o diretor daquela unidade prisional informou que vai abrir um procedimento administrativo para apurar essa movimentação e também essa materialidade que foi localizada e que possivelmente foi colocada por parentes de detentos daquela unidade prisional. Volto com você ao estúdio. Obrigada, Valdir Adriano, pelas suas informações. O que tem que acontecer em todo o Brasil é o que já acontece lá no Ceará. Uma lei determina que as tomadas sejam retiradas de dentro das celas. Não pode ter tomada dentro da cela. Aí o preso pode reclamar. Ah, eu preciso de um ventilador e tal para dormir. Mas não precisa de celular. Se tiver tomada na cela, olha o que acontece. Olha o montante de celular que ia sendo jogado aí para dentro do presídio, lá no Puraquecuara. Mostra as imagens aí, Gesiel. O tanto de carregador, o tanto de fone de ouvido, né, que eles precisam ser discretos aí para comandar o crime de dentro do presídio. Então, assim, tem que ter mais rigor, de fato, nessas leis, né? Tem que acabar com essas tomadas dentro dos presídios. Tem que colocar interceptor de celular também. O nosso celular não pega perto do presídio, mas o celular dos bandidos pega aí muito bem. Tanto que eles conseguem comandar aí o crime organizado de dentro dos presídios. Mandam matar as pessoas, mandam assaltar, mandam cometer diversos crimes, comandam o tráfico de drogas. Então, de fato, tem que ser tomada uma atitude imediata. Não apenas aqui no Amazonas, mas também em todo o país. A gente tem um vídeo agora de um tiroteio lá no Crespo, né, produção? Mostra para a gente o terror que esses bandidos estão tocando na cidade. A gente espera aí, inclusive, que essas operações de hoje possam aí dar uma limpa nesses bandidos na cidade. Olha que absurdo, gente. Em plena madrugada, olha os bandidos correndo aí, atirando, na hora em que as pessoas estão tentando descansar em casa. Tem barulho de tiro aí. A gente viu esse vídeo mais cedo aqui na redação. Os bandidos correndo, atirando. As pessoas não podem ter sossego dentro de casa. É o que a gente tem mostrado todos os dias aqui no 6 Horas Notícias. A pessoa chega do trabalho, chega da faculdade, não pode ter sossego. Os bandidos estão nas ruas e as pessoas de bem estão se escondendo dentro de casa. Olha só. Olha só que absurdo, né? Em plena madrugada, isso foi lá no bairro do Crespo, na zona sul aqui da capital. Os bandidos atirando, tiroteio aí. Com certeza, tráfico de drogas. Isso foi lá no Prozamin do 40, lá no Crespo, na zona sul de Manaus. Normalmente é droga. É disputa pelo tráfico de drogas, é disputa por venda de drogas. E aí quem padece é a população que tenta descansar para ir trabalhar no dia seguinte, cidadão de bem, e tem que estar se escondendo dentro da própria casa por causa de bandido que fica atirando no meio da rua, brigando por comando de tráfico de drogas. É um absurdo. Ainda a gente espera aí que a polícia dê uma reforçada aí também na segurança nessas áreas vermelhas da capital. Um homem foi preso na zona oeste de Manaus, suspeito de estelionato. Olha só, gente. Ele chegou a levar mais de um milhão de reais das vítimas. Essa prisão ocorreu durante a operação Conde Otávio da Polícia Civil. A gente confere agora na reportagem. O falso empresário foi surpreendido pela polícia na casa dele, que fica em um condomínio de luxo no Tarumã, zona oeste de Manaus. Otávio Almeida Costa tem 43 anos e foi levado à delegacia especializada em roubos, furtos e defraudações. Documentos falsos que ajudavam na aplicação dos golpes foram apreendidos. Ele conseguia convencer à vítima que as empresas dele tinham ganho vários contratos citatórios. Então ele apresentava essa documentação, fazia várias reuniões, levava a vítima em vários lugares. A convencia da verdade desse fato. Segundo a polícia, o suspeito andava em carros de luxo, o que facilitava que as vítimas acreditassem nele. Além disso, ele tinha um certificado inglês que o nomeava como Conde Otávio, nome que originou a operação. Neste último golpe, ele conseguiu lucrar um milhão e meio de reais. A vítima não foi revelada, mas foi ela a principal fonte para a prisão do suspeito, que percebeu que havia caído em golpe ao descontar o cheque em uma agência bancária e logo ligou para a polícia. Ele tem quatro boletins de ocorrência, no mesmo crime, onde vítimas emprestaram esse dinheiro acreditando que participariam de algum lucro. Os POs anteriores totalizam aproximadamente 300 mil reais. Em depoimento, ele disse que é inocente e que é vítima de um esquema envolvendo um grupo de empresários. Mas a polícia informou que ele responde na justiça por estelionato e falsificação de documentos. Ele foi levado para o CDPM. Inocente, ele age na de hoje não. Em 92, esse rapaz aí ainda tinha 16 anos, quando ele sacudiu lá a cidade de Parintins, a ilha Tupinabarana, ao anunciar que havia contratado o rei da lambada, que é o Beto Barbosa, para se apresentar no maior espaço público aí da cidade, o bombódromo, né? Que aquela altura, ainda hoje é assim, apenas garantido e caprichoso, usavam aí, usavam o famoso centro cultural para grandes apresentações. O Otávio, ainda adolescente, como eu falei, sustentou a história e só convenceu quando, enfim, apareceu com o cantor na ilha. Até que era verdade. Ele chegou com o Beto Barbosa lá em Parintins, no auge da fama. O Beto Barbosa tinha acabado de ser contratado por um adolescente aí, então aí, de baixa renda, lá do bairro Santa Clara, mas que já ensaiava os primeiros passos aí desse poder de persuasão que ele tem. Alcançaria mais tarde, horas antes do espetáculo, no entanto, uma confusão que se formou lá em Parintins, por causa desse show do Beto Barbosa, que o cantor ameaçava não se apresentar, sabe por quê? Porque não recebeu dinheiro, queria receber o que foi acertado, mas o Otávio não tinha conseguido arrecadar o cachê com as vendas aí dos ingressos. Aí foi uma confusão, meu povo. Envolveu polícia, político, um grupo de pessoas que resolveram aí ajudar o rapaz aí para não perder a oportunidade de assistir ao show do artista. Então, meu amigo, é isso. Por causa disso, Otávio ganhou esse apelido que nunca lhe incomodou, segundo ele. Otávio de la Pino. Adorava dar um pino. Adorava não, adora. Tanto que foi preso ontem. Gente boa. Ele é a gente boa, é que ele não é, né, Ricardinho? E ainda diz que é inocente. Já responde vários processos na justiça, deu um golpe de mais de um milhão de reais, desde cedo já enganava as pessoas, dizendo que ia levar o Beto Barbosa, quando ele ainda tinha 16 anos, né? Ele era articulista aí desde a adolescência. E aí o pessoal lá em Parintins, doido para dançar aquela lambada com o Beto Barbosa no bombódromo. E cadê o Beto Barbosa? Até chegou lá. Mas cadê o cachê do homem para cantar? Aí é complicado, né, meu querido? Tá aí, o Otávio agora vai pensar aí nas próximas atitudes dele dentro do presídio. A gente espera que permaneça por lá por muito tempo. E um homem suspeito de assaltar uma jovem, quando ela estava indo para o trabalho, foi agredido e quase linchado por populares. Isso foi na Praça 14, bairro da Zona Sul da capital. Neste vídeo é possível ver o momento em que o suspeito é pego pela população e começa a ser agredido. O homem ainda tentou fugir entrando neste coletivo. Kennedy Reis Gomes, de 24 anos, foi preso depois de assaltar uma jovem que estava a caminho do trabalho. A vítima passava aqui neste ponto por volta de 8 horas da manhã, quando foi surpreendida por Kennedy e um outro comparsa. A dupla estava em uma motocicleta e anunciou o assalto. Eles chegaram a empurrar a jovem que caiu aqui na calçada. O rapaz me ajudou, ele viu que ele me segurou e o rapaz viu e segurou ele e levou ele também. Então você estava indo para o seu trabalho? Estava indo para o meu trabalho. Antes da chegada da polícia, o suspeito foi amarrado e quase linchado pelos populares. Kennedy foi encaminhado ao SPA para receber atendimento médico e, em seguida, apresentado no primeiro distrito integrado de polícia. O homem já tem passagens pela polícia pelos crimes de roubo e tráfico de drogas e teria sido preso na semana passada depois de assaltar um coletivo. A polícia agora tenta localizar o comparsa de Kennedy. A população tenta linchar porque fica revoltada. A moça indo para o trabalho, as pessoas saem de casa, como eu falei agora, cidadãos de bem, vão trabalhar, vão para a escola estudar. Aí vem um bandido desse para tentar assaltar, para assaltar, para violentar, para machucar. É tão difícil, né, gente? A gente conseguir ali o salariozinho no final do mês, é tão ralado, né? E aí vem um cidadão desse para levar tudo que você tem para te machucar, para te deixar mal. Muitas vezes a pessoa acaba hospitalizada, muitas vezes a pessoa morre, né? Porque eles não têm pena, não. Eles não têm piedade, não. Chegam para assaltar, diz que não tem trabalho, mas também envolvido com droga. Roubando, como é que vai conseguir uma oportunidade de emprego? Aí é complicado, né? A gente fala de um caso bem complicado lá em Manacapuru. Isso envolve um sargento da polícia militar, suspeito de estuprar uma jovem de 14 anos lá no município de Manacapuru. Esse caso, pasmem, aconteceu dentro do quartel. E olha só, o militar já responde na justiça pelo crime de estupro contra uma criança, pasmem, de apenas 8 anos de idade. O sargento da polícia militar tem 44 anos e está preso na corrigedoria em Manaus. A menina e os pais prestaram queixa na delegacia do município de Manacapuru. Ela teria ido ao quartel pedir ajuda depois de uma briga com a mãe dela, quando o abuso aconteceu. Uma menor de idade, segundo o depoimento dela, ela brigou, teve uma briga com a mãe. Segundo a vítima, a mãe mandou ela sair de casa. Isso vai ser averiguado em procedimento próprio. A mãe realmente diz que foi no calor da emoção, que realmente ela brigou com a menina e mandou a menina sair, mas que ela não tinha intenção de expulsar a filha de casa. Até acionou o conselho tutelar e tudo, mas aí a cidade estava muito agitada, estava muito cheia. E num primeiro momento não conseguiram localizar essa menor. E aí a menor nos relatou que, como ela não sabia o que fazer e para onde ir, que ela foi buscar ajuda no batalhão da polícia militar. Chegando lá, ela foi atendida por um policial, que fez várias perguntas, né? A princípio, um atendimento normal, ele fez algumas perguntas para ela, mas aí algumas perguntas foram um pouco estranhas. Ele ficou preocupado em saber se ela já tinha 14 anos, quando que ela faria 15 anos. E ela não mandou, foi respondendo as perguntas. Num dado momento, ele pediu para que ela ficasse calma e mandou dar um abraço nele. E foi nesse momento que começaram os abusos, né? Ele começou a passar a mão nas partes íntimas dela. Segundo o depoimento da menor, o abuso teria acontecido dentro do banheiro do quartel. Lá, o sargento teria feito sexo oral e anal com a menina. Depois, ele teria colocado a menor dentro do carro dele, onde os abusos teriam continuado. Ainda de acordo com a delegada, não é a primeira vez que o sargento se envolve em suspeitas de estupros. Ele também é suspeito de estuprar uma menina de 8 anos em 2008. O caso está na justiça. E ele já responde por um crime de estupro de vulnerável. A família não quis falar sobre o assunto. O sargento foi autuado por estupro e segue a disposição do comando-geral da polícia militar. A corporação não se manifestou sobre o caso e disse que vai apurar. Pois é, tomara que ele é suspeito. Mas se realmente for comprovado, que ele possa pagar por isso, né? Que absurdo, né? Que possa ficar por muito tempo na cadeia. A gente fala agora de uma apreensão de tráfico de drogas. Mas olha, já vou dar informação para você que nesse momento teve um acidente lá em frente ao hospital 28 de agosto. E a Chevena, né? Foi lá para pegar essas imagens para a gente. Teve gente ferida? Foi isso, produção? Um morto e três feridos. Gente, evita passar por lá, ali pela antiga rua Recife, em frente ao 28 de agosto. Porque teve um acidente nesse momento. Então vamos evitar passar por lá com uma morte e três feridos. Infelizmente, daqui a pouco eu trago imagens de lá e mais informações para vocês. Agora eu falo de apreensão de drogas. Pelo menos 10 quilos de drogas foram apreendidos dentro de malas em uma embarcação que vinha lá de Benjamin Constant, no interior do Amazonas. Dois homens são suspeitos de transportar esse entorpecente. O Valdir Adriano acompanhou esse caso e traz as informações para a gente. A apreensão dos 10 quilos de cloridato de cocaína e também pasta base foram localizados dentro de uma embarcação que tinha acabado de sair do porto de Benjamin Constant, município que fica a 1.119 quilômetros da linha reta da capital. Dois homens foram presos, um deles de 41 anos e outro de 53. O resultado da operação foi uma ação conjunta entre policiais federais e também da Força Nacional que atuam naquela localidade. O caso foi levado até a Delegacia Federal que fica lá no município de Tabatinga, município vizinho a Benjamin Constant. Toda essa materialidade foi apresentada e os dois suspeitos que não tiveram a identidade revelada foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação ao tráfico. Volto com você ao estúdio. Obrigada, Valdir Adriano, pelas suas informações. A May Chapema já está ao vivo comigo na operação da Polícia Federal em um condomínio de luxo. Vamos saber as informações aí. Bom dia, May! Bom dia, Mariana. Bom dia a todos que estão acompanhando o 6 Horas Notícias. Nós estamos aqui bem em frente ao condomínio Efigênio Salles, aqui no bairro do Parque 10, na zona centro-sul da capital, porque, segundo informações, está acontecendo uma operação da Polícia Federal, que seria a quinta fase da operação Maus Caminhos. Quatro viaturas da Polícia Federal entraram aqui dentro do condomínio há algumas horas atrás, por volta de 4h30, 5h da manhã. Nós obtivemos essa informação aqui com alguns porteiros aqui do condomínio, mas ainda estão lá dentro, ainda dentro de algumas residências. E a gente está aqui fora aguardando todas as informações para passar aos nossos telespectadores sobre essa quinta fase da operação Maus Caminhos, onde várias pessoas estão sendo investigadas. Só que fora essa operação da Polícia Federal, está tendo também a operação da Polícia Civil, que é a Operação Império 3, onde 13 bairros estão sendo visitados nesse momento, tanto pela Polícia Civil quanto Polícia Militar. Daqui nós também vamos correr para esses bairros para trazer todas as informações em primeira mão ao nosso telespectador. Mariana, eu volto com você. Meixapiano, operação nas áreas periféricas, operação também em condomínios de luxo, né? A gente tem imagens? A gente tem imagens lá na frente do 28 do acidente? Vamos mostrar aí, olha aí, gente, a confusão que está lá no trânsito, em frente, bem pertinho ali do pronto-socorro 28 de agosto, uma pessoa morta, três pessoas feridas num acidente de trânsito. Nesse momento, a gente mostra imagens ao vivo para você, já informando a motorista para evitar passar por lá. O trânsito bem complicado aí nesse local, você que passa ali pela antiga Rua Recife, ali perto do 28, evita esse trecho. Daqui a pouco a gente também traz informações para você, quem são essas pessoas, quem morreu, quem são essas pessoas feridas, o que aconteceu aí nesse local. Olha só, você já mandou sua foto? A gente já tem foto aí, Manu, dos nossos telespectadores? O pessoal já mandou? A gente vai mostrar, a gente vai mostrar, então, quem é que mandou foto para a gente? Não, no próximo bloco? No próximo bloco que a gente está um pouquinho sem tempo, mas continua mandando sua foto, que eu vou mostrar todo mundo que mandou foto para a gente hoje. Agora são que horas? Seis horas e 37 minutos. Não sai daí não, que a gente volta já, já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho